Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Super Vídeo Produtora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 2522-0153 2522-6893 Super Vídeo Produtora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Quinta-feira, meia-noite A gente está com você, gente carioca, invadindo a sua casa Com maior amor, fazendo um programa para você Fique com a gente, porque aqui tem cultura E Cida Moraes invade hoje Em grande estilo, claro Para você assistir o nosso programa Gente Carioca Gente Carioca, vale ouro E eu assisto Gente Carioca Gente Carioca E nós somos Gente Carioca Gente Carioca sempre Fernando Resch Prazer Cida Moraes invadindo hoje Pedro Bial Gente Carioca O Gente Carioca Gente Carioca, hein? Isso que eu espero que você que está em casa Venha assistir o nosso espectáculo E se emocionar Eu sou Brunete Fracaroli E assisto Gente Carioca Adoro Gente Carioca Esse é meu rio Essa é uma mulher maravilhosa, cantora Obrigada, Fernando Adorando ver você aí Obrigada Nas paradas Eu adoro Gente Carioca Faz cada coisa com a gente Um cidadão extraordinário Que faz rir muito Gente Carioca sempre Gente Carioca Gente Carioca Gente Carioca Gente Carioca Carioca é isso Você está aqui Gente Carioca esteve aqui Gente Carioca Eu sou Yael Coen E estou ligada no programa Gente Carioca Meu nome é Gilberto Marmoros E eu assisto sempre Gente Carioca Gente Carioca Sou Gente Carioca Eu estou com você Gente Carioca Gente Carioca Gente Carioca Eu sou Gente Carioca Gente Carioca Também sou Gente Carioca O que você disser eu faço Gente Carioca está sempre presente No que é bom Não é Resc Agora é quando eu chego meu amor Olha que matéria sensacional Gente Carioca com Fernando Resc Gente Carioca Gente Carioca E sou Gente Carioca Gente Carioca E sou Gente Carioca É assim que eu chego Muito rapidamente Eu chego de uma maneira Muito maneira É muito legal Porque não é sempre Que a gente recebe uma pessoa Que vem envolvendo a gente Assim com tanto carinho Com tanta luz Com tanto brilho Com esse sorriso Eu é que estou fazendo Entrevista com ela Agora nesse momento Gente Carioca Gente Carioca Não percam também Sou Gente Carioca E cantadas de repórteres ricos E nós precisamos de gente assim Eterno Fã também Vocês vão descobrir comigo? Tudo para me considerar Uma Carioca sim Então a fala carioca Não é o sotaque carioca É a fala carioca O sotaque é dos outros O espetáculo vai começar Para nós que trabalhamos com televisão Assim Porque a emoção está no ar Gente Carioca Levando o que há de melhor No Rio de Janeiro Que bom que você gostou Um beijo Esse é meu rio Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente Gente Carioca já no ar Estamos de aniversário São 150 programas É isso mesmo Sempre um programa inédito A meia noite Do canal 26 da NET NET Cidade E agora uma reprise maravilhosa Aos domingos às 17h30 É isso mesmo Bem domingo à tardinha E já começando Cida Moraes Foi ver a estreia E a pré-estreia chiquérrima Do filme de Ana Carolina A Primeira Missa Um filme diferente Ana Carolina é um carimbo De qualidade Cida Moraes é com você Cida Moraes hoje invade Espaço Itaú É gente, aqui em Botafogo Com o filme Da Ana Carolina A Missa Promete hein Primeira Missa Um elenco bacana Uma comédia divertida Que critica O jeito de se fazer Ou não fazer cinema no Brasil A Primeira Missa Ou Tristes Tropeços Enganos E Urucum Um filme De Ana Carolina Bom, primeiro Eu não sei como é Que eu vou entrevistar a Ana Ana é uma pessoa Tão queridíssima Que eu sempre tive vontade De entrevistar a Ana Mas Ana é muito famosa Poderosa Eu só via Em minutos raros, né Enfim, Ana Me conta um pouco Desse filme Dessa ousadia Para o gente carioca Carioca É novo esse programa O que é? Tem quatro anos Ele é de entretenimento O que você quer saber? Eu quero saber tudo Eu nunca tive a oportunidade Agora eu quero saber tudo Ana É a Ana Uma longa metragem Uma produção Do Carber Mídia Com a Petrobras Minha Da Copa Gás Da MRS Uma ótima produção De um filme digital De orçamento relativamente barato Com um elenco maravilhoso De atores portugueses Atores paulistas E três atores convidados Divinos Que são a Fernanda Montenegro A Rita Lee E o Arrigo Barnabé Oh meu Deus E trata-se de um filme Que chama A Primeira Missa Tristes Tropeços Enganos Yurucum Que é uma história De uma equipe de cinema Filmando A Primeira Missa Mas não consegue Porque não tem dinheiro É uma comédia Quase isso não acontece Não Nem é nada Dinheiro não falta Sucesso E muita energia Para você E a gente vai estar Sempre cobrindo você Beijo Deus te proteja Querida Está muito bonito Obrigada Gente Essa é Ana Carolina Cineasta Maravilhosa Intelectual Que realmente Os seus filmes E seus documentários Andaram voltados Para o social E agora ela está Lançando outro filme A Missa Vamos assisti-lo Esta província E a hora deixá-la Assim como está E por todos os séculos E séculos Amém Estou aqui super empolgada Porque eu também Ainda não assisti o filme A Primeira Missa De Ana Carolina Eu faço uma índia No filme O filme É um filme Sobre a dificuldade Se fazer cinema No Brasil Se eu sou a índia Por aí você veja Então é uma Metalinguagem Uma brincadeira Então é um filme Sobre fazer cinema Muito engraçado Eu ouvi dizer Que ele é bem engraçado E tem uma Porque a Ana Sempre fazia Coisas mais documentárias E agora ela Mesclou um pouco E é um filme digital É isso? É o primeiro? Aí já é a Ana Que vai saber Se é o primeiro ou não Mas Pelo que dizem É É Deve ser Deve ser o O primeiro filme digital Da Ana E acho que é a comédia Mais rasgada também Que é um comedião É Eu já estou aqui Com a minha pipoca Para dar umas boas risadas Então Vamos assistir? Obrigada Venha assistir aqui No Instituto Moreira Salles E no Espaço Itaú de Cinema No Artiplex Praia de Botafogo 316 Eu espero você Gente Pelo amor de Deus A primeira missa Da Ana Carolina Aí Pelos cinemas Oscar A missa Que bonita Que produção bonita Ai Fiquei assim emocionada Bem bacana Porque Tive tanta coisa Na produção brasileira Uma produção brasileira Encontra toda dificuldade De se fazer Um filme No país A dificuldade que é Essa lei do audiovisual Então é uma crítica ferrinha Que é um filme Dentro de um filme Então muita gente Assim não sabe nem O que está fazendo Um negócio Tudo que importa É o dinheiro E foi feito Esse filme Que a Ana É uma Uma cineasta Uma das maiores Cinastas autorais Que nós temos E foi feito Dentro de um estúdio De 400 metros quadrados Na reposição Da 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 Não, não É Na Mata Atlântica Que já existe Acho que 1% Sei lá o que Então ela conseguiu Retratar Dentro de um De um estúdio De 400 metros Tudo isso aí Foi feito Então Para mostrar Como se pode fazer Como se faz Essa crítica ferrinha E uma E uma Muito engraçada Mas é É só Rir para um jornal Porque o cara Infelizmente é assim Tem tanta gente Boa Tanta gente Produzindo Tanta gente Com garra De querer fazer Mas tem todo Um trame Tem todo Um empecilho Tem todo Um dinheiro Por fora Que rola Que fica Às vezes Inviável De se fazer Um filme É isso Esse filme é maravilhoso Não devem perder Já está em cartaz A primeira missa Da Ana Carolina Não percam No coração Da mata Atlântica Algo Ocorre Diretor Quando é que Você vai me chamar O que é isso É uma luta Trata-se de uma luta De ideias Não é fácil Vencer com ideias Bom O Susha Lopes Está aqui Como toda Bom O filme Realmente Um sucesso Conta pra gente É bacana Fazer parte De um filme Como esse É assim Na verdade A Ana A Ana Carolina É muito atípica Ela é muito particular E eu já trabalhei Com ela Algumas vezes Fazendo ela Então eu fazia ela Nos filmes E aí Sempre ela acaba Me chamando Pra fazer qualquer coisa E eu Venho pra fazer Qualquer coisa Porque Sei lá Eu acho ela Brilhante Acho ela rara É tão difícil Você hoje Encontrar alguém Com uma marca Sabe Se você Banca o que você Pensa E tal E a Ana É a sua figura Um talento Sucesso Obrigada Obrigada a você Um veterano diretor De cinema Está empenhado Em iniciar as filmagens De seu tão almejado Projeto A primeira missa Não tínhamos Não tínhamos Não tínhamos fiéis cristãos Para celebrá-la E a missa Foi rezada Em um artigo Olha só Tu vai filmar esse negócio Ou não vai filmar Forças contrárias A esse propósito Parece impedir Despacho Ebó Vela O que tiver que fazer Você faz Olha O filme é bastante interessante Eu sou suspeito a falar Eu faço o Frei Henrique De Coimbra Que foi o Frei Que rezou a primeira missa No Brasil Mas na verdade As pessoas vão descobrir Que o filme É sobre um filme Que fala da primeira missa O filme é ótimo A Ana Carolina Uma excelente diretora Tem o humor ácido Uma coisa Até meio política Que a gente tenta passar No filme E tem a ver Um pouco com a dificuldade De fazer cinema no Brasil Eu acho o filme excelente Muito inteligente E acho que as pessoas Não devem perder Eu achei o filme ótimo Só isso Obrigada E achei que estava Em Cannes Por vô Perciva o clube Vai, vai A gente não está em Cannes Mas a gente está No Rio de Janeiro No coração do Botafogo Acontecendo Sempre Gente Carioca acontece Onde pulsa Onde tem energia Onde tem arte Onde a gente conspira A favor do telespectador Gente Carioca Sempre Invadindo a sua casa Com o que acontece De melhor no Rio de Janeiro Contigo Rescue O diretor de cinema Tem que superar Todos os obstáculos Não há vento Que possa mudar A minha vaca Vamos pra briga então Certo? Venha ver De quem será a vitória Breve Existência Muito sucesso Muita luta E muito talento E hoje Diretamente da hebraica A festividade Sérgio Fisa Venha cantar com a gente Venha cantar com a gente Porque realmente Nós queremos renovar o couro É difícil Porque a idade De muita gente Está avançada Mas está muito bem O couro hoje Vai ser um grande recital Nosso Vocês tem algum patrocinador? Infelizmente não Tudo cotizado? Tudo cotizado E a venda de convite Uma vez por ano Não tem mais do que isso 60 anos São 60 gerações 60 gerações Ainda tem gente aqui Que estão completando 60 anos aqui do coral Há uns encontros Coral em agosto Em São Lourenço Vai todo mundo Vamos nos apresentar Em São Lourenço É espetacular Vale a pena Quem puder ver Que venham Que serão bem recebidos Qual o compromisso De ensaios? Nós ensaiamos Às quartas E segundas-feiras De oito e meia Às dez e meia E para determinados lugares Na noite Na noite Em determinado lugar Nós temos Kombi Que vai apanhar É É um conforto Muito grande Mas que realmente Nós precisamos de gente Precisamos renovar Um pouco o couro Seria ótimo Se quem gostasse Viesse para o coral Obrigado Sucesso Essa noite de hoje E os outros empreendimentos Se Deus quiser Já estamos convidados De antemão Dos próximos Aí sai gente Carioca Nos melhores lugares O nosso regente Maestro Há 60 anos Você está nesse coral Não Não Eu entrei no coral Em 64 Estou Há 50 anos No coral Estou regendo Há 24 anos Você escolhe o repertório? Eu escolho o repertório Sou eu que escolho Mas tem uma comissão Artística Que ajuda também Traz material E tal Isso é uma manutenção Uma produção Alguém banca? Não né Olha É uma boa pergunta Não sei a resposta Eu faço teatro Mas a plateia não sabe Isso Exatamente O problema é o seguinte Nós corremos atrás De patrocínio Mas Infelizmente Não temos Nenhum patrocínio É muito difícil Há uma dificuldade Muito grande Há uma despesa Anual Razoável E Quando a gente Recorre As negativas São muito grandes Agora Quem quiser Ainda pode participar Vocês tem Vagas abertas? Temos vagas abertas Gostaríamos Inclusive Hoje vou falar Que eu gostaria Que A comunidade Lembrasse Que são 60 anos De existência Muita gente Já está Envelhecendo Já está Para sair E precisamos De uma renovação Mesmo De gente Mais jovem De gente madura Que esteja interessado Principalmente Vozes masculinas Seria muito importante A comunidade Lembrar Que qualquer Ramo da cultura Teatro Música Pintura É importante A gente manter A nossa Representatividade Judaica Nessas atividades Quem não sabe cantar Pode participar do coro? Se for afinado Com certeza Existe um temor Quem não canta Não, não, não Muita gente Eu não sei Talvez a maioria Não conhece música Mas a gente trabalha Ensaia, ensaia, ensaia E o concerto aparece Sucesso Nessa noite E nas viagens Que vocês fazem Eu estou sabendo Muito obrigado Muito obrigado Sucesso para você também Obrigado Esse é o maestro O nosso regente Que sabe tudo E luta pela música popular Brasileira e clássica Isso é muito importante O nome Spilman É muito forte Ricardo Spilman Você é o regente assistente Qual a sua função Quer dizer O que faz o regente assistente? O regente assistente Assiste ao maestro E ao coro Ajudando nos ensaios Passando vozes Cantando também No naipo Também sou tenor Canto no naipo dos tenores E eventualmente Regendo Hoje vou reger duas peças E às vezes Quando tem algum concerto Que o maestro não pode Aí ele me manda lá Representando E ajudando o coro A cantar Sempre de uma forma bonita Você comparece A todos os ensaios Claro Eu vou às segundas-feiras Eu frequento Às segundas-feiras O coro ensaio Às segundas e quartas E temos desenvolvido Um repertório Muito bonito Sempre Quem não sabe cantar Canta também É A gente faz um pequeno teste Mas não é nada De muito complexo Não é uma coisa Que impeça as pessoas A gente quer chamar As pessoas pra cantar Se a pessoa não for Muito desafinada Tá bonito A gente vai trabalhar A pessoa pra ela Chegar num nível Bacana De cantar junto Alebrider Alebrider Agora os componentes Pedem muito colinho Você? Não, muito não Mas eu também Sempre que eu posso Me disponho a ajudar De alguma forma Você é muito severo ou não? Não, eu não sou Não sou Não sou Sou exigente Assim Eu gosto De tentar puxar O nível musical Pra cima Isso me interessa Mas não Sendo bruto Ou exigente No nível Chato demais Não, eu não gosto Fora desse trabalho Você fez algum trabalho musical? Um outro trabalho? O meu trabalho musical Do momento É o Rancho Carnavalesco Praça 11 O Clésimer Carioca E tá indo muito bem Tá muito bacana Tocamos na Gutece Outro dia Foi muito legal Na exposição Denise Berger Sobre as polacas E estamos pra ir no Lar dos Velhos Da Almirante Alexandrina Fazer um ensaio aberto Mitzvah E várias coisas Talvez toquemos No Parque da Bola No stand da Mangueira Muito bacana Um convite muito legal Vamos ver Tá quase certo Bom Ricardo Viva a música Viva a música Muito obrigado Por vocês virem Prestigiar o Coral Israelita Brasileiro Uma instituição Que completa seus 60 anos Representando a comunidade judaica Fazendo um repertório lindíssimo Tanto brasileiro Quanto da nossa cultura Muito bonito Vem assistir Vem cantar É uma onda bacana Pra gente fazer Viva a nossa cultura É isso aí Vem assistir Vem cantar E continue com gente carioca O que é cantar pra você? Conta piada Eu sei cantar Olha Eu vou fazer 85 anos No mês que vem E eu agradeço Essa minha longevidade Ao canto Preciso dizer mais alguma coisa? Bom É melhor pra você cantar Ou contar piada? As duas coisas Satisfaz? Demais Imagina você Que Eu Nunca Nunca pensei Que eu fosse um escritor Meu livro agora Já está na oitava edição As melhores piadas do amor judaico E olha Venham ao coro Porque vocês vão rejuvenescer Todos aqueles que pensam que não Eu tenho certeza Eu sou um exemplo disso É isso aí Um dia Mas eu conheci um judeu Que me trouxe pra esse coral Ele me deixou aqui no coral E foi embora E eu fiquei Tenho as minhas amizades Tenho amizade com o meu maestro Com a esposa do maestro Com a esposa do maestro Que canta também no coral E o coro E o coro E o coro para mim É tudo É tudo que há de importante Na nossa comunidade É realmente Um presente Que nós estamos oferecendo A comunidade E o esforço imenso Do nosso maestro Que é de uma dedicação Fora de série E de nós Coralistas Que estamos sempre firmes Com amor ao coro É por isso Que o coro existe Há 60 anos O coro é a minha segunda casa É uma família É uma maravilha De vir para os ensaios Eu não posso perder É um ensaio É a continuação Da minha casa Eu estou há 28 anos somente Eu vim junto com meu marido Salomão Goldstein Mas ele infelizmente Não está mais Mas eu continuo Isso me dá vida Me dá força E eu adoro o coral Fez parte de algum coro já? Eu cantei no coro do templo Com o Raja Stember Eu era do Tomu Torá Eu tinha 11 anos E fui convidado Um dos indicados Do Tomu Torá Para cantar no coro do templo E graças a Deus Eu cantei lá muitos anos Em casamentos Em festas Em tudo quanto era coisa boa Cantar é bom para você? Cantar é preciso? Cantar é a melhor coisa do mundo Gilberto Mamorós Você que é um ator De projeção O coro para essas pessoas Dessa idade O que você acha disso? Olha Eu sempre digo Que para a nossa comunidade Não existe Coisa melhor São os dois Os dois Polos De divulgação Da nossa cultura judaica É através do Coral Israelita Brasileiro E do Teatro Israelita de Comédia Que através dessas duas organizações Se consegue divulgar a nossa cultura É através da música E esse coral É um dos mais antigos É o melhor coral Que existe Sem desmerecer os demais Mas ele é Em número Ele canta em quatro vozes É um coral maravilhoso Que é imperdível Eu estou saindo agora De um evento E vim correndo para cá Para poder aplaudir Essa turma toda aí Maravilhosa Que a gente vai assistir Um grande espetáculo E viva a música Sempre A música E o teatro Sempre É isso aí Gente carioca é cultura Viva a música E viva o teatro Pois é, telespectador Puro talento Talento na música Talento na escolha do repertório E talento na idade Dessas pessoas Que ainda podem absorver cultura E passar cultura Parabéns, Coral Israelita Brasileiro 60 anos de tradição Cultura E bom gosto Esse é meu grinho Os nossos comerciais Vinícius, Noel e Cartola Esse é meu grinho Que Martinho da Mila Paulinho da Viola Esse é meu grinho Supervideoprodutora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagens Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas E danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Ótica Premium Ótica Premium Aqui você encontra Qualidade, bom gosto e excelência No atendimento Com as melhores lentes E armações do mercado Ótico Buscamos precisão técnica Nos nossos serviços Dispomos de consultores E técnicos Para melhor orientá-lo Ótica Premium Sua visão em primeiro lugar Rua Visconde Pirajá 82 Loja 109 Galeria Central Ipanema Em frente à Praça General Osório Telefone 25231971 Supervídeo Locadora Grande acervo De DVDs E Blu-rays Pedidos por telefone Com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias Das 10 Às 22 O melhor acervo do Rio Ipanema Em Humaitá Visconde De Pirajá 86 Telefones 2522 0153 2522 6893 2522 0153 2522 6893 Supervídeo Locadora Aqui você é atendido Por quem gosta E entende de cinema Esse é meu rio De Vila Isabel Niterói Madureira Esse é meu rio Eles foram BBBs Se conheceram na época Estão juntos até hoje Gente até hoje Fran e Diego Esse é meu rio Fran, Fran Bom, bonita Começa espetáculo, né? Bonita demais Eu tenho que falar Espetáculo Linda Ex-BBB 14, né? 14 Que eu vim te fazer É... Saí Quase no final Mas não dei a sorte, né? Senão Eu posso te falar uma coisa? Aqui em Oaf Eu acho que ganhar não é tudo Pode acreditar Eu também sou ex-BBB Ah, é? Eu fui do 2 Ai, que bacana Obrigada por saber Eu não conheço todos os ex-BBBs Mas fiquei muito feliz de saber Tá demais Eu nem reconheci gente Gente, ó Eu chego lá Licença Bom, então vamos aqui Com certeza Com certeza a gente vai Pode acreditar É plantando que se corre Sim Plantar o bem, né? Hoje É um troféu de responsabilidade social O que você acha que o terceiro setor pode fazer Para a população? Principalmente É divulgar, né? O trabalho Não é todo mundo que consegue fazer Mas a divulgação é muito importante É... Tem muitas pessoas que precisam Além de mantimentos E também precisam muito mais Às vezes de um carinho Uma atenção Alguns minutos Então se você tem essa divulgação As pessoas acabam conhecendo E passam a querer ajudar também É... Mais ou menos isso que a gente planta sempre O bem E vamos ver o que a gente consegue fazer também Agora com um pouco mais de visibilidade Pós o BIG A gente está tentando ajudar No que a gente pode também É... Até estamos com uma casa Ajudando... É a casa de apoio contra o câncer Aqui no Rio de Janeiro É... E o que a gente puder fazer para ajudar Estamos aí Pode contar com a gente Futuros Conta para a gente Esse casamento vai sair? Casamento Ainda é muito cedo, né gente? Calma Cadê ele? Ele está escondido? Estou dando uma entrevista também Enfim É... Estamos muito bem Nos conhecemos Olha que é o nome dele Para o pessoal que me tira Que não acompanha o BIG Todo mundo acompanha o BIG Tem gente que fala Eu não assisto esse programa Não é bobo nada Né? Eu não acho nada de bobo É... Tudo bem que a pessoa não assista Cada um tem a sua opinião Mas é... Eu tenho que falar Eu tenho que falar É interessante, é diferente É um estudo comportamental Concorda? Sim, ali é totalmente isso Nós nos conhecemos também ali Porque eu nunca vou saber Qual que vai ser a minha reação Pós tanta pressão Tem se um caso Eu não participasse de um programa assim E ali eu conseguia Era um dos meus maiores focos Era isso Me conhecer também Foi bem bacana Testar seus limites Exatamente Adoro desafio As pessoas criticam Mas quero ver Botar a carinha lá Exatamente Eu fui fazer até uma matéria Para o combate Um outro dia E o lutador me intimidando Porque a gente ia trocar de papéis E eu tinha feito o ringue girl Lá que eu saí da casa E ele fazendo Ele é lutador profissional do UFC Veio me intimidar Aí, não vai chorar não Porque eu sou muito chorona E no programa eu chorava extremamente Assim Na hora da pressão Eu chorava mesmo Brigava Falava tudo o que eu queria Eu sou assim Muito explosiva Impulsiva também Enfim Ele foi me intimidar E aí Você vai chorar aqui também Não vai chorar aqui não Eu falei Vou te explicar uma coisa Ali é um programa De pressão Aqui o teu é força Do mesmo jeito Que eu não vou me meter Na tua profissão A minha Foi uma sorte Que eu dei De entrar num programa Quero ver você entrar Porque eu acho que você não entra não É bem fácil falar agora Quero ver você ir lá E fazer melhor do que eu Troca de lugar Olhando pra minha cara Assim Aí eu falei Segura Porque eu sei mais ou menos lutar E eu não vou brincar com você não A matéria tá aí Vai sair logo Aliás É uma Você tava no ringue Conta pra gente Acabei não perguntando sobre isso Conta pra gente Ah, eu fiz uma luta em São Paulo Jungle Fight E daí o combate acabou chamando Pra fazer Uma outra matéria Eu gosto muito do mundo dos esportes É um dos meus socos futuros Ainda tão fazendo Uns projetos Vamos ver o que acontece Ainda tem contrato ainda Ainda não posso revelar muita coisa Não conta não Deixa o povo te acompanhar Aí na TV É Mas eu vou estar por aí A entrevista tá tão gostosa Que a gente nem eu e a Fran A gente quer acabar Não é isso? Com certeza O que mais te irritou na casa E o que mais te alegrou na casa? Na bafo! Vamos lá O que mais me alegrou na casa Eram as novidades Surgiam Eram novas pessoas que eu tava conhecendo Então surgiam novos assuntos Novas vidas Pra você conhecer Você vai se conhecendo também As provas Era tudo muito bacana A prova Eu arrumei um namorado Não ganhei o prêmio Mas ganhei o meu namorado Tô feliz E a parte negativa ali É a pressão mesmo É você não poder fugir É aquilo Encaram Então sai andando E isso é muito doloroso Às vezes assim Se sente saudade Se sente a pressão Se sente julgado Por todo mundo E agora Não é uma fase Que foi muito boa Também teve os prós e os contras Mas que eu tô torcendo Pra dar tudo certo agora Vamos ver França Desejo sucesso E sabe Sejamos colegas Beijo Tchau meu amor Muito prazer Até mais gente Um beijão Não é paredão Graças a Deus Tô farta Paredão já tô legal De 5 né Fui pra 5 paredões Já tô legal Eu também fui Foi? Foi Eu sou esbibibinha Acho que Abafa Porque fui bastante Eu sei que o recorde Eu acho que são 9 Eu acho né Tem uma garota Que bateu recorde com 9 Eu acho que eu não fui Não Eu acho que eu fui 6 ou 7 Por aí Então tu foi mais que eu Eu tava ganhadora aqui É difícil né Tirei em terceiro lugar né Abafa Ah Eu saí eu acho que em quinto Sexto eu acho Mas tá Tu sabe como é que é lá dentro Tu sabe que a pressão é muito grande né Vamos fazer uma coisa Você me entrevista sobre Big Brother Vamos lá Posso falar? Vamos lá Boa noite Eu sou o Diego Ex-BBB também Tô aqui fazendo uma entrevista agora Exclusiva com essa sida Uma linda maravilhosa Dá uma rodadinha por favor Linda maravilhosa É O que que eu posso perguntar é o seguinte Qual foi a experiência maior assim Que você teve Nas saindo do Big Brother Vamos dizer assim Você que já entrou já com Já entrou Em 2002 Logo no começo Qual foi assim quando você saiu Que já tava bombando na época né Sempre bomba Pode acreditar A experiência é que a gente dorme anônimo E acorda Celebrity Acorda Dorme com essa Mas vamos lá então É Você encontra com alguém aqui fora Você tem alguma amizade maior Com os teus participantes Da tua edição Sinceramente O único que eu tenho É com o Mau Mau Com o Mau Mau né Porque eu acho que cada um Segue o seu caminho né E aí o bicho pega Porque Big Brother É assim É uma coisa Onde você vai Tem umzinho Não tem? Tem tem Tá se espalhando né Onde tu vai Agora no Rio de Janeiro Tá cheio de ex Big Brother Aqui dentro tem uns 3, 4 Tá todo mundo passeando aí pela rua E agora eu quero agradecer a entrevista Conta pra gente Diego Trocou Cambiamos Responsabilidade social O que você entende por isso? Ó vou te falar Eu já tinha escutado falar isso antes A gente tá no Big Brother e tal Só que enfim Uma pessoa sozinha É lógico que ela faz muita coisa Sendo no anonimato né Agora como teve essa exposição maior Que eu tive maior contato com o pessoal de responsabilidade social A gente tem um Mau Acho que não chega a ser uma ONG É uma casa de apoio pra crianças com câncer Que a gente tem ali na Estácio Não temos né A gente meio que apadrinhou assim Abraçou a causa Pra ajudar também as pessoas É muito legal Eu tenho uma história de vida muito boa também Em relação a recuperação de drogas Então sabe Isso tudo dá uma força E responsabilidade social é isso aí né Agora a gente tá Tentando fazer Igual o Mamal falou ali muito bem né Não adianta a gente de 4 em 4 anos Tentar votar na pior No menos pior Vamos dizer assim né É melhor fazer ali na prática Tamo ali Eu vou tentar Junto com o Mamal aí Vamos tentar dar um apoio pra ele aí também Ajudar mais um né Ajudando pra somar Mas uma formiguinha não faz verão Isso aí Isso aí E o Mamal lava a outra né Obrigada a você Seja muito feliz E case Me convida pro casamento Nossa Casamento agora não Calma Abafa Valeu Cida Moraes Projeito de Carioca Sempre com o que há de melhor no Rio Claro Os BBPs São maravilhosos Ele é um ator histriônico Ele é uma marca Da Rede Globo de Televisão Estou falando de Johnny Hountry Um ator que por onde passa Marca a sua presença Pelo talento Pela altura Pela beleza Pelo seu físico Pela sua masculinidade Seu nome é Johnny Bravo Que vem da comédia Vem do drama Vem da novela de maior sucesso Dos últimos tempos Johnny Bravo é um prazer recebê-lo E já está mudando de nome O que é isso? É um prazer tudo meu Acho que é uma longa história Na verdade Você me acompanha Desde o começo da minha carreira E eu consegui Na verdade Entrar no métier de verdade Ir para a televisão Consegui fama através do nome Johnny Bravo Porque eu tinha um programa de humor com esse nome E através desse programa O Sherman me descobriu Me levou para o Zorra Depois de sete anos de Zorra Fazendo muita comédia no teatro Eu trabalhei com o Didi E foi uma jogada de marketing Não foi nada por acaso Eu sabia o que eu estava fazendo E agora chega um momento Em um momento que as pessoas começam Na novela, Salve Jorge Eu precisava mostrar ainda Eu não queria mudar de nome Porque eu precisava mostrar Que aquele cara que estava na novela Era aquele cara da comédia Eu tinha que fazer esse elo Para as pessoas entenderem Mas agora estão surgindo vários convites Simbora eu não vá abandonar a comédia Porque eu gosto Estão surgindo vários convites Para trabalhar com drama E aí o nome É um nome muito ligado à comédia As pessoas até hoje No começo quando eu comecei a usar o nome Todo mundo dizia que eu era louco Você lembra disso que eu comentava com você O cara é maluco Eu ia para um teste Eu botava Johnny Bravo As pessoas falavam Pô, o cara é maluco Mas deu certo Deu certo Mas enfim O Johnny eu não vou poder me abandonar nunca mais É Johnny para todo mundo Mas eu vou passar a usar o meu sobrenome Que é Hountry Então vai ser John Hountry E na verdade eu posso Porque era o nome do meu avô Era o nome do meu avô Hountry É o nome do meu filho É Hountry É John Hountry Hountry É o caçador da árvore? Não É, árvore redonda Hountry Árvore redonda Hountry É meu sobrenome Hountry É, é meu sobrenome É meu sobrenome Eu vou usar porque Muitas pessoas falam Olha cara, gosto muito de você Gosto muito do teu trabalho Mas esse nome não condiz com o tipo de trabalho Que eu tenho para te oferecer Então no atual momento da minha carreira Eu decidi que Todo mundo conhece o Johnny Ninguém me chama Johnny Bravo Todo mundo fala Johnny, 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 Johnny Então o Johnny não vou mudar nunca E o John é pequeno Johnny É o nome do meu filho John Hountry é o nome do meu filho mais velho John Hountry é o nome do meu avô Eu vou usar o John Hountry E vou começar É, novo momento Estou repaginando, né velho Normal É como outro personagem O que você está fazendo no momento Em relação ao teatro? Eu agora estou ensaiando Eu estou ensaiando uma comédia do Google Ele mexe Que ele escreveu para mim Que é muito legal Que eu vou fazer com o gigante Léo E com a Ela de Araújo Que trabalha no Pernacova Estou fazendo um infantil Que eu dirijo E atuo Que é o Gato de Botas e o Rei Gastão Estou fazendo um filme Chamado Zan Que é um filme Esse filme É um filme pesado Um filme de ficção científica pesado Um filme em inglês É um filme para o mercado internacional Em que todos os atores falam inglês Para mim foi ótimo Porque eu estava botando o meu inglês em prática Eu aprendi em casa Meus avós eram ingleses E vou participar de uma websérie em São Paulo Que os caras estão querendo levar essa websérie para a TV Lá em São Paulo Para o canal a cabo, não sei E que também é uma websérie de suspense Que é bem legal Que está sendo feita em Paulínia Que é agora a nossa capital do cinema Os grandes festivais são lá Os grandes festivais são lá Enfim Estou aguardando ainda o lançamento do Ódio que eu fiz Que você fez a versão original e eu fiz o remake agora E que eu fiz o Geraldão Que era do Átila Iório Eu fiz o papel que era do Átila Iório O meu foi o Del Garcês que fez O Del Garcês fez o papel que era seu no original A Vanusa, né? A Vanusa Del mandou muito bem Todos nós usamos vocês como referência E depois procuramos dar um pouco da nossa cara aos personagens Eu, no caso do Geraldão, que era um viciado Eu carreguei muito nessa questão da droga Eu fui um cara completamente transtornado pela droga E foi um trabalho bacana de fazer Vou fazer um outro filme chamado Protodeus também Do Tiago Moisés Que é um cineasta de Brasília Que ganhou um prêmio O primeiro longa dele ganhou prêmios em festivais Até fora do país e tudo E eu estou fazendo esse longa dele também Mas, como você vê, não abandonei a comédia Porque eu estou fazendo essa comédia do Gugu, ele mexe Que é produção minha também E que a gente vai botar em cartaz aqui no Rio E tive a honra de participar do Pena Cova Agora, no final do ano, ao convite do Miguel Mas você vê até lá Que quando eu fui Eu cheguei e falei Pô, que legal, vou participar de uma comédia Cheguei lá e aí o Miguel assim Não, a gente quer que você faça sério Você é um policial, você vai vir aqui E aí eu vi que as pessoas estão pedindo mais isso para mim E muitas pessoas falam Olha, cara Muitas pessoas falam Cara, adoro o teu trabalho Mas eu não gostaria de usar Entendeu Na ficha de elenco Esse nome Johnny Bravo Você tem problema com isso E as pessoas queriam usar o meu nome verdadeiro Que é Roberto Rowntree Mas eu voltar a ser Roberto Depois de usar o Johnny Desde 2000 Onde todo mundo na rua me chama de Johnny Todo mundo me chama de Johnny Foi quando eu lembrei Falei, não, espera aí O meu avô se chamava Johnny John chamava, todo mundo chama ele de Johnny Como meu filho se chama John, chama ele de Johnny Então eu vou assumir esse nome que é de família John Rowntree, esse é o novo nome É lançado aqui É, dê um contato Eu uso o meu e-mail, que ainda é o e-mail do programa Que é o jonebrabo show.com.br Que todo mundo usa E eu recebo tudo através do e-mail Eu vou agora fazer um outro e-mail Com o John Rowntree Já com todas as fotos de trabalho Vou botar Mas agora eu aprendi Que você tem como bloquear algumas coisas Que eu não sabia Então eu ficava louco Ficava entrando aquele monte de sacanagem No meu Facebook E falava, meu Deus do céu O que é isso? Como é que eu faço? Agora eu aprendi que tem como você bloquear isso Então eu vou fazer um Face novo Já com o nome novo E começar mais uma vez Porque a gente está sempre se reinventando Não é, Hesky? Obrigado pela sua presença Você é gente carioca, realmente E volte sempre com novidades tuas De teatro, de cinema, de televisão E conserve esse nome Claro Estamos juntos sempre, não é, Hesky? Obrigado Você é um grande amigo nosso E a gente volta daqui a pouco Com mais novidades Por aí Cida Moraes sempre entrevistando pela noite E eu no estúdio Até breve Esse é meu rio Meu rio É isso mesmo Rio de Janeiro é muito grande E gente talentosa no nosso programa Cláudia Valente Uma cantora Gotspel E uma grande empresária da Barra da Tijuca Esse é meu rio Cláudia Valente Eu acho que essa moça loura, bonita É valente mesmo Ela vai contar pra gente hoje Um pouquinho da história Que a tornou empresária Cantora Enfim, né Cláudia Tanta coisa na sua vida É, amém Olha Eu trabalho muito, né Como empresária Aqui na Praia do Recreio Mas esse CD Foi um chamado de Deus Sabe Foram dois momentos Que eu passei Muito difíceis da minha vida E que eu vi O agir de Deus Poderosamente O Deus do impossível Eu conheci Então esse trabalho aqui Eu fiz Pra justamente Pra dar pras pessoas Conhecerem Saberem que Pra nosso Deus Não há impossível Com certeza Me fala Você faz show Como é que você se descobriu cantora Olha Foi assim Eu orando Eu falei Senhor Se o Senhor quer que eu ande sobre o mar Eu vou andar Mas o Senhor me envia as pessoas certas E Deus enviou tudo dentro do meu trabalho Dentro do restaurante Produtor Fotógrafo Assessora Distribuidora E eu fiz esse primeiro Que foram São louvores Que Deus me deu No deserto Da perda Da minha filha mais velha Ela faleceu de coração À espera de um transplante De coração Ela era paciente Doutora de Bija Tênis São Paulo E Deus ali Eu conheci O Deus Consolador O Jesus Consolador Que muitos pregam Na teoria Eu conheci na prática Hoje eu não sei O que é sofrer E humanamente falando Uma mãe que perde um filho É impossível Sobreviver bem Só que eu fui totalmente curada Sabe Eu na época Eu tinha uma de três anos Que é Vitória Depois Deus me deu A Catarina Que hoje está com três Que é igualzinha A primeira Sabe E totalmente curada Eu vejo vídeo Eu vejo foto Eu não sei o que é chorar Porque a graça de Deus Foi derramada sobre o meu coração Naquele momento Eu agradeci a Deus Pelos 16 anos Que eu vivi com ela E por eu ser grata a Deus Por eu entender Que a vontade dele É boa, perfeita E agradável A graça dele Entrou no meu coração E me curou Olha, parabéns E obrigada por você passar essa mensagem Hoje num evento de responsabilidade social Amém, amém E eu achava que ia ser só esse Que ia parar por aí Eu achava que eu nunca ia fazer outro E de repente eu estava dirigindo Aqui na barra E Deus me deu um louvor Que falava assim Aja o que eu vera Eu vou te louvar Aja o que eu vera Eu vou te amar Mesmo na dor No problema que for No limite da vida Eu vou te exaltar E na semana seguinte E na semana seguinte Minha mãe teve um AVC E foi totalmente desenganada Pelos médicos Entubada E eu ali orando Deus tocou no meu coração Ele me avisou antes com esse louvor E ela teve dois Teve o primeiro E teve o segundo E Deus me deu um monte de louvor de novo Que é esse segundo CD Que eu lancei na Argumento Aqui no Rio Design Na Barra Essa semana E só que Deus curou a minha mãe Minha mãe foi totalmente desenganada No segundo AVC Não tinha uma vaga Em um hospital particular Sabe E com plano Com dinheiro Não tinha vaga no Rio de Janeiro Isso numa sexta-feira à noite Eu rodei a madrugada inteira Com ela no carro Quando foi quatro horas da manhã Eu parei no hospital particular Falei Pelo amor de Deus Faz uma tomografia na minha mãe O médico falou assim Olha Ela teve um AVC hemorrasco Gravíssimo Tem que internar agora Num CTI para adrenar Eu falei Mas não tem como o cérebro absorver Ele falou assim Não porque está muito grande Quando foi sete horas da manhã De sábado Eu encontrei uma vaga Em Laranjeiras Fomos para lá Uma hora da tarde Foi feita outra tomografia Não tinha mais um sangue No cérebro da minha mãe No meu site ClaudiaValente.com.br Tem a foto da minha mãe antes E da minha mãe hoje Linda e maravilhosa Sucesso Obrigada Amém Glória a Deus Você falou Agora Onde é o seu restaurante? Então É o restaurante local Na Avenida da Senabetiba Na Praia No Posto 10 No Recreio E temos também A Casa de Festa Estrela do Mar Que é até por isso Que eu estou aqui hoje Porque a gente desenvolve A Festa Solidária Uma vez por mês A Casa de Festa Abre Para orfanatos Hospitais Para crianças carentes Que não tem acesso A uma casa de festa Então a gente faz Uma festa linda Maravilhosa Com tudo Para as crianças Uma vez por mês Que é a Festa Solidária E tem a pizzaria Luau Também São três juntos Num complexo só Olha Eu desejo que O seu brilho E o seu sucesso Continue irradiando Aqui a Barra da Tijuca Que saia o Rio de Janeiro Obrigada Amém Obrigada a você Deus te abençoe Poderosamente Em nome de Jesus E gente que a Roca Na Copa do Mundo Claro Nosso repórter internacional Henrique Valadão Lá da França Mostrando os estádios Tudo que é bom E tudo que aconteceu Numa das últimas Copas É com você Henrique Valadão Esse é meu Rio Oi turma Oi gente carioca Gente de todo o Brasil E do mundo inteiro O Brasil está vivendo Em ritmo de Copa E nós iniciamos hoje Uma série de seis programas Mostrando para vocês Alguns dos mais importantes Estádios de futebol Pelo mundo afora Sempre num show De edição de imagens De Gil Sarmento E Priscila Blustein Direção geral De Daniel Schnicks Participação especial Do repórter Henrique Valadão Neto Começamos esta edição Com o estádio da França Onde o Brasil perdeu A Copa de 1998 Oh Antes porém Uma rápida pincelada Pela nossa viagem Pelo nosso passeio Ao estádio do Chelsea Futebol Clube Na Inglaterra Mais conhecido como The Blues Os Azuis Fundada em 1905 O Chelsea possui A quarta maior torcida Do continente europeu Com cerca de 22 milhões De fanáticos torcedores O seu nome original É Estádio Stamford Bridge E sua capacidade É para 42 mil visitantes Até 2014 O Chelsea Foi campeão inglês Por quatro vezes Venceu a Recopa Europeia Por duas vezes Foi uma vez Campeão da Liga Europeia Da UEFA E uma vez O vencedor Da Liga de Campeões Da UEFA Chelsea Na Inglaterra É tudo de bom E agora Vamos até Paris Ao Estádio de France Roda aí Chegamos agora Ao Estádio da França Em Paris Onde realizou A grande final Da Copa do Mundo De 1988 Quando Ronaldinho Amarelou O fenômeno E o elenco Jim Zidane Foi o grande herói Daquela Copa Como esporte É bíblico Aqui se paga Também tem a trás Nessa loja aqui Que se vende o tipo Que tem Está lá no Granada Daí a imagem do carrasco GZM Jim Zidane Olha que foto triste Comemorando o terceiro gol Contra o Brasil Na final de 1998 E fala que é Maraca Rio Fala Música Música Pois é, ontem nós não conseguimos o ingresso porque já tinha passado o horário do tour para visitar o estádio de França, o monumental estádio de França Hoje conseguimos lamentavelmente notar o gramado, porque além de estar refazendo o gramado do estádio também está acontecendo um evento especial aqui no estádio de França Esse estádio que nos traz péssimas lembranças da final do Brasil com a França quando o Carrasco Zerendino Cidane ajudou com sua equipe a França ser campeã e derrotar o Brasil por 3 a 0 Música 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 Olha essa camisa aqui Você quer essa camisa, ouvi? Oi! Música A gente achará, presidir, sentir, sentir, como ser, o leitor, o quê? Zala, derrassou, está. Até a Copa de 2014, não aqui no Estádio da França, mas lá no Brasil. Brasil! No próximo programa tem mais gente carioca no mundo do futebol. Até lá, turma! Valeu! Esse é meu rio, do Império Portela, Salgueira e Mangueira. Sim, chegamos ao final. Semana que vem tem mais. Sempre é meia-noite no canal 26, NET Cidade, um programa inédito. E agora aos domingos, hein? 17h30, você é nosso convidado. É isso aí. E semana que vem tem mais. Tem muita coisa, tem Copa do Mundo, tem Brasil, tem Rio de Janeiro e a gente carioca. E deixando o programa com essa música erudita, maravilhosa, essa música tradicional judaica, essa música internacional, num coral que completa 60 anos no Brasil. É pra vocês, grande público, e até semana que vem! Aleluia! 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 Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Super Vídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. Super Vídeo Produtora. Super Vídeo Produtora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias das 10 às 22 horas. O melhor acervo do Rio. Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. 2522-0153. 2522-6893. Super Vídeo Produtora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema.